Não houve essa guinada à direita, não houve uma mudança brusca. O que houve foram novas ênfases. Bem, eu acho que ele está errado, para dar uma resposta direta. Eu também não sei até que ponto ele vai mudar. As prioridades do governo Lula, do governo Dilma e agora nesse governo de transição e mesmo do governo Fernando Henrique, as prioridades são as mesmas. Não houve nenhuma mudança significativa nas prioridades. América do Sul, Mercosul, Sul-Sul, multilateralismo, enfim, todas as prioridades desses governos foram mantidas. O que mudou durante o governo Lula e o governo Dilma foram as ênfases, em virtude da nova visão de mundo que o PT trouxe para o poder. Então, essa visão de mundo, que os Estados Unidos estavam em decadência, que a globalização não era boa para o Brasil, enfim, todos esses aspectos de visão de mundo que foram trazidos para a política externa, eles foram revistos agora. Por quê? Porque essa visão de mundo e essas ênfases na mesma política externa, elas não deram resultado. As coisas que ele anunciou de início pareciam, ou parecem ainda, uma grande mudança, uma preferência por acordos bilaterais em relação ao AMC, uma flexibilização do Mercosul, que na prática pode significar o fim do Mercosul, como a União Aduaneira, que é como ele foi concebido, uma relação muito menos intensa com outros países do Sul, digamos, como a África, o que afetaria a nossa política africana. Tudo isso, a meu ver, é muito errado e resultaria, na realidade, numa volta à política externa que foi seguida pelo Brasil durante muitos anos, porque era um país menor, menos importante, não era nem, talvez, por opção dos governantes. Eu não sei quanto tempo esse governo vai durar, ninguém sabe, nós não sabemos, o Senado tem que fazer seu julgamento. Mas, supondo, uma hipótese que dure, eu acho que a realidade ensina muito. Por exemplo, não é tão fácil fazer um acordo de livre comércio bilateral com os Estados Unidos. Você pode pensar só no lado positivo, ter acesso ao mercado americano, para vender nossos produtos, principalmente textas, mas não é só isso, eles vão ter exigências. Se você espremer a política externa nos 12 anos, nós vimos o que aconteceu. Quer dizer, a questão do conceito de segurança deu em nada. A política em relação ao OMC deu em nada, porque o governo ficou 12 anos pendurado na expectativa de que a rodada de Doha ia resultar positiva, e o que se viu foi o fracasso da rodada de Doha e o Brasil isolado nas negociações comerciais. Enquanto o mundo negociou 400 acordos, notificados no OMC, o Brasil negociou três acordos comercialmente irrelevantes. A autoridade palestina, Israel e a Egito. Eu tenho a impressão que a realidade vai ensinar muito. Já vejo, por exemplo, que nas conversas com a União Europeia, as coisas não têm se revelado tão fáceis. A própria Argentina, que historicamente, no início das discussões do Mercosul, resistia um pouco à ideia da união aduaneira, preferia ter liberdade para negociar com os Estados Unidos, o novo NAFTA, agora é ao contrário. A chanceleria argentina, a Suzana Malcorra, revela, pelo menos, um certo ceticismo, uma certa cautela com a ideia de, tem sido chamado, de flexibilização no Mercosul, que, na prática, significa cada um poder negociar por si e, portanto, abrir mão da tarifa externa comum. Isso, evidentemente, enfraquece a capacidade de negociação. Então, atrás dessa pretensa liberdade que se ganharia, ou dessa possível liberdade, você estaria abrindo mão de instrumentos de negociação. Com o ministro Serra, esse trabalho de recuperação do Itamaraty começou. O Itamaraty perdeu o papel central na formulação e execução da política externa. Agora, com o ministro Serra, isso começa a ser recuperado, a gestão vai ser melhorada, recursos vão ser conseguidos e, com o acréscimo desses dois órgãos importantes para a política externa, o Itamaraty volta a participar centralmente do processo decisório interno. Então, essas medidas que foram tomadas, elas acrescentam ao Itamaraty, dão mais força para o Itamaraty, que tinha perdido totalmente a sua relevância internamente e externamente. O Itamaraty e a política externa chegou a ser chamada de anão diplomático, como se sabe, pela falta de posições, pela ausência de voz nos organismos internacionais e certas medidas que foram tomadas. E com essa mudança na política, no processo decisório de política comercial, o Itamaraty sai fortalecida e o Brasil vai recuperar um papel que ele perdeu. O fato é que, na realidade, você teve no Brasil uma mudança muito substancial, para não usar a palavra radical, mas uma mudança muito substancial de orientação política, sem ser por meio de eleições. e, hoje em dia, pelo que se vê ler nos jornais, inclusive com elementos de conspiração evidentes. Então, tudo isso já desgasta a percepção que outros têm do Brasil. Então, só isso já retira bastante da nossa presença e do nosso prestígio. Por outro lado, a capacidade brasileira de organizar, digamos assim, a UNASUR, a América do Sul como uma entidade, de levar adiante projetos com a África, com países árabes, a gente está presente no Oriente Médio, até mesmo muito criticado, mas depois imitado, acordo que nós fizemos junto com a Turquia, em relação ao programa nuclear iraniano, tudo isso é que nos deu prestígio, junto às grandes potências. Por isso é que a Europa propôs, não foi nem o Brasil que propôs, a Europa propôs ter uma aliança, uma parceria estratégica com o Brasil. Com os Estados Unidos também as relações evoluíram, deram outro nome, diálogo global, sei lá o quê, mas era algo que não ficava limitado às relações bilaterais. Eu acho que esse prestígio o Brasil ganhou pela política externa que teve, de grande independência, desde o primeiro dia, condenando, por exemplo, a invasão do Iraque, e buscando essas parcerias com outros países, como Índia, África do Sul, etc. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho